Eu aceito o Senhor Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, uso o que cruzar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, ex-roleiro Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, ex-roleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente Deste Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Sou o vaso, ex-roleiro Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, ex-roleiro Sou o vaso, ex-roleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente Deste Senhor Eu sou Eternamente dependente Pra ti Eternamente dependente Pra ti, Senhor Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Pra ti, Senhor Sou o vaso, ex-roleiro Eu não ando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, ex-roleiro Sou o vaso, ex-roleiro Me preencha por inteiro Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Péreira Especial A Wedire $X